Mesmo quando apresenta desempenho satisfatório, a economia brasileira mantém sua dinâmica concentrada em setores primários. Mas o senso comum é que a indústria e os combustíveis fósseis são os vilões do aquecimento global aqui também e que o petróleo, em breve, será substituído por energias ditas alternativas, no contexto da transição energética. O professor Marcelo Castro, da Unicamp, afirma o contrário. O petróleo ainda responde por 70% da matriz energética mundial, enquanto o Brasil está muito bem posicionado em relação às energias renováveis e pode até exportar tecnologia. Nessa entrevista ao EPSTV, ele reconhece a Petrobras como a empresa de energia do Brasil, um importante papel na inclusão social e no desenvolvimento do país. Faz sentido a tese de que o Brasil deve leiloar seus campos ou exportar petróleo bruto antes que perca valor? Falando um pouco do cenário de petróleo, o que a gente tem mundialmente, no mundo mesmo, você pode entrar na internet e olhar, tem vários sites que mostram dados e tudo, 70% da matriz energética mundial ainda é petróleo. É muita coisa para substituir, muita coisa mesmo. Isso quando a gente vai só para o cenário de energia. Fora que o petróleo em si, se a gente olhar o outro cenário, da produção em si, de bens de consumo, etc., o que não tem petróleo ou um derivado na sua composição, tem petróleo e derivados na logística. Dizer sobre venda não é uma área que eu estudo. Eu estudo muito produção. Estou vendo essas questões de pesquisa até nessa parte de como que é a demanda por pesquisa nessa transição energética e tudo mais. Bom, o que a gente percebe? Não tem jeito. É trocar o pneu do carro com o carro andando. A gente tem todas essas questões climáticas, CO2, etc., que todo mundo está discutindo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado, que é um lado que os europeus gostam muito de falar, que é de segurança energética. Que é o que dá segurança energética para a gente. Ou seja, precisa garantir que durante o inverno eu vou ter energia para aquecer as casas. Eu vou ter energia. E isso não é só transporte. Geração de energia elétrica mesmo. Então, quando a gente olha os gráficos, essas novas fontes energéticas, todas elas solar, eólica, biomassa, você vai olhar e elas correspondem assim. Mesmo tendo dobrado de tamanho, etc., elas correspondem a 3%, 4%, 5%, sei lá. Eu preciso olhar os dados melhores, mas é uma fração que é produzido com a partir da queima de petróleo. Óleo combustível, gás, para a produção de energia elétrica no dia a dia. Eu costumo dizer que o cenário brasileiro, a gente já fez a nossa transição energética lá na década de 70. Lá, quando a gente escolheu que a nossa forma de geração de energia era hidrelétrica, quando a gente fez o pro-álcool, a gente investiu em biocombustíveis e tudo mais. Então, a gente tem um cenário muito bom, eu não sei se é bem a resposta que você quer, mas a gente tem um cenário muito bom para duas coisas. Continuar produzindo petróleo, porque o mundo precisa de petróleo. A gente não tem muito o que fazer, não tem solução mágica, não tem varinha de condão que a gente vai resolver o problema, parar de produzir petróleo, dizer, não precisamos mais de petróleo, vamos mudar para outra coisa. Não, a economia mundial era baseada no petróleo. Tem uns dados surpreendentes, se você for olhar quanto de petróleo os Estados Unidos consome, por exemplo, por dia, são dados gigantescos. Então, a gente tem dois cenários muito bons e que eu acho que o Brasil precisa aproveitar. Um, é o cenário de ser realmente uma fonte de petróleo, produzir petróleo para o mundo, produzir petróleo para o país também. Novas reservas são importantes. E, ao mesmo tempo, exportar tecnologia. Eu acho que isso é um ponto interessantíssimo. A gente tentar entender como é que o Brasil consegue, com o que a gente produziu nas décadas passadas, com todo o nosso know-how relacionado com biocombustíveis, etc., o que a gente consegue para realmente exportar isso para outros países. A gente ganhar também na exportação de outro tipo de matéria. Não só o petróleo bruto, mas outros tipos de materiais também. E, nesse ponto, a gente tem, por exemplo, o Petrobras trabalhando bastante forte nisso. Já é uma grande produtora de alguns biocombustíveis e tudo mais, investindo. E investindo em outras, solar, eólica, em outras coisas também. A gente vê o pessoal trabalhando bastante com o hidrogênio também. É uma outra coisa. E, quando a gente vê o cenário de carros, por exemplo, a gente, quando fala de trocar carros por carros elétricos, por exemplo, a gente está falando de um cenário de trocar, sei lá, milhões de carros no Brasil. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Tem custos, tem tudo mais. E isso vai ter, enfim, todo um impacto governamental, subsídios, etc., para que isso ocorra. Então, não é uma coisa que vai ocorrer em dois anos, três anos. É uma coisa de longo prazo. Então, enquanto a gente estiver nesse cenário, e para produzir os carros elétricos, a gente precisa de petróleo também. Para produzir placa solar, a gente precisa de petróleo. Turbinas eólicas, a gente vai precisar de petróleo. Então, o petróleo, na realidade, não é uma matéria-prima para muita coisa. A gente pensa muito no petróleo como combustível, mas, na realidade, não é uma matéria-prima riquíssima para muitas coisas. Minha percepção, olhando os dados e crescimento de fontes renováveis, etc., é que a gente ainda vai precisar de petróleo por muito tempo. Tanto como fonte de combustível, quanto como fonte de matéria-prima para muita coisa. Então, assim, a gente está estudando hoje e pesquisando hoje substitutos por petróleo. Só que tudo isso precisa ganhar escala, desenvolver tecnologias realmente para isso tudo. É interessante, é bom, até porque queimar petróleo, digamos que não é um destino nobre para o petróleo. A gente pode tirar muito mais coisa do petróleo. Então, só o queimar não é um destino tão nobre, apesar de que é o que a gente desenvolveu. Toda a nossa economia é baseada nisso. O Brasil tem boa parte de sua matriz energética limpa e renovável, competindo com países como Noruega e Suécia, que tem populações muito menores. Como podemos aproveitar esse cenário e exportar tecnologia? Aí vem outras questões, enfim, discussões governamentais, etc., e tudo. Até mesmo a forma como as empresas de energia, não são mais empresas de petróleo, estão investindo no Brasil é muito interessante, porque elas continuam investindo em pesquisa na área de petróleo para a gente produzir um petróleo com uma pegada de carbono muito pequena, carbono neutro. São pesquisas pesadas, muito recurso investido, muito equipamento sendo desenvolvido, muita tecnologia sendo desenvolvida para que a gente produza em águas profundas com uma pegada de carbono cada vez menor. E, ao mesmo tempo, a gente vê essas empresas investindo também no desenvolvimento de biocombustíveis, de novas baterias, célula combustível, hidrogênio, solar, eólica, tudo que você observar. Então, assim, elas estão realmente diversificando e, de certa forma, elas têm recurso para esse tipo de coisa. Então, assim, a gente vê um ponto que eu acho muito interessante, muito legal, que é o petróleo pagando a conta da transição energética também, pagando a conta dessas pesquisas para a transição energética. A gente tem bastante recurso sendo investido nisso. Isso eu estou falando do ponto de vista de pesquisa. Parar de produzir petróleo hoje não dá. Eu até comentei um dia que se a gente parar de produzir petróleo hoje, mundialmente, a humanidade não dura há muito tempo. Toda a nossa economia é baseada no petróleo. Nosso modo de vida hoje é baseado no petróleo. Certo ou errado, necessita de ajustes ou não, é o que a gente tem hoje. E mudar tudo isso rapidamente não é tão fácil. A gente precisa mudar a forma como as indústrias estão produzindo, a gente precisa mudar os insumos, mudar várias coisas. Isso, de certa forma, leva tempo. Precisa de pesquisa, precisa de desenvolvimento. E a gente tem no Brasil um cenário muito favorável. A gente já fez isso. A gente vem fazendo isso há um bom tempo. Os países em desenvolvimento estão sendo convidados a pagar a conta do chamado efeito estufa. Mas, na verdade, foram os ditos desenvolvidos que o provocaram. O Brasil ainda precisa crescer muito o consumo de energia per capita para chegar ao patamar dos países ricos. Como escapar dessa armadilha, sobretudo, se encaramos a Petrobras como uma empresa produtora de energia, não apenas de petróleo. Não tem uma solução única. Isso é importante a gente saber. Não existe solução mágica. Não existe uma solução que fala assim, isso aqui vai resolver o problema. Não. O que o pessoal tem falado bastante é que a gente vai precisar de muita coisa. Então, quando a gente entra nesse cenário, a gente vê, além dessas novas energias, o próprio hidrogênio, apesar de ser caro, etc., tem pesquisa. É como tudo. A gente vai pesquisar para desenvolver novos produtos, novas técnicas, as novas formas, etc. Combustível de aviação, por exemplo, novos combustíveis de aviação, o pessoal chama de SAF. E até, por exemplo, captura de carbono, que hoje a Petrobras é líder mundial em captura de carbono. Acho que isso é importante de sacar. O que é captura de carbono e por que a Petrobras é líder nessa tecnologia? Bom, a captura de carbono é realmente a gente retirar carbono da atmosfera ou não deixar esse carbono ir para a atmosfera. Então, por exemplo, quando a gente está produzindo petróleo, a gente fala aí no nosso carro, por exemplo, a gente queima o petróleo, uma das coisas que a gente libera é o CO2. Esse CO2, ele pode ser, por exemplo, capturado, aí existem diversas tecnologias, ele pode ser reinjetado em cavernas, por exemplo, um próprio reservatório de petróleo, ele pode ser reinjetado ali dentro. E é interessante porque o CO2, ele pode, inclusive, aumentar a produtividade de um campo. Então, por exemplo, tem estudos que a gente faz aqui aumentando essa produtividade. No caso da Petrobras, o interessante dela é que ela, hoje, ela reinjeta 100% do CO2 que ela produz, dos campos de petróleo. Então, ela está produzindo petróleo, todo CO2 que iria, de certa forma, para a atmosfera, pela produção do próprio petróleo ali, quando você produz petróleo, principalmente no pré-sal, tem bastante CO2, todo esse CO2 é separado do petróleo e ele é reinjetado dentro do reservatório. Então, a gente acaba não deixando esse CO2 ir para a atmosfera. Então, a gente tem projetos gigantescos mundialmente que injetam determinada quantidade de CO2 e a Petrobras está na liderança dessa reinjeção de CO2. Tem uma discussão técnica sobre captura, injeção, tipos, etc., mas acho que é importante ressaltar que a Petrobras, ela injeta de CO2 muito mais do que os outros projetos. Assim, se a gente escalonar ao longo do tempo, acho que nos últimos anos a Petrobras injetou mais CO2 em reservatórios do que os outros projetos que a gente tem no mundo. Até a própria Agência Internacional de Energia, ela diz que uma das coisas que a gente vai precisar fazer é capturar CO2, reduzir a quantidade de CO2 na atmosfera, então, minimizando esse efeito estufa através da captura, a gente mostra de novo, a gente tem tecnologia para isso, a gente sabe reinjetar esse CO2. A gente agora já está trabalhando em captura de CO2 também e outras coisas, tem outras formas de capturar CO2 por plantas, transformando CO2 em produtos também, tem uma série de, uma gama grande de tecnologias que precisam ser usadas para que a gente continue tendo uma segurança energética e ao mesmo tempo reduzir a pegada de carbono disso. Quem efetivamente está pagando a conta do aquecimento global? Quem liberou mais CO2 foram os países ricos, tem tudo isso, eles consomem muito mais energia que a gente, eu acho que, por exemplo, um cidadão americano consome algumas vezes a mais do que um cidadão médio brasileiro, tá? Então, assim, existe uma relação direta entre consumo de energia e desenvolvimento, você tem uma ideia, acho que um dado interessante, a gente fala de IA, internet, etc. Hoje, os clusters mundiais, servidores, etc., já consomem mais energia do que o Japão inteiro, então, assim, até para isso a gente precisa de segurança energética também e precisa de petróleo para gerar essa energia, não tem jeito. Mas hoje a gente fala muito de justiça também, justiça climática, justiça ambiental, que é realmente dizer assim, você como um país rico, você tem que pagar um pouco mais, pagar no sentido de, você tem que fazer um esforço maior do que a gente como brasileiro, até porque a pegada de carbono de um brasileiro é bem pequena. E aí, nesse sentido, vale até a discussão. Um americano típico, um europeu típico, eles estariam dispostos a reduzir o seu padrão de vida, seu padrão de consumo, porque isso também impacta muito na geração de CO2 para a gente atingir metas. Então, assim, tudo isso está sendo discutido hoje quando a gente olha os grupos de discussão relacionados a esse tema, de justiça climática, justiça ambiental. Então, a gente olha também para esse lado. E sim, isso é visto. Eu não sei se isso é compreendido por todo mundo, mas isso é um dos pontos que é importante nessa discussão de questões climáticas, consumo, etc. O petróleo está ligado a guerras e até mesmo ajuda a lastrear moedas. Como o Brasil pode usar suas reservas de petróleo e a tecnologia aqui desenvolvida para driblar o enorme desafio geopolítico? Eu acho que a gente pode apoiar muito em duas frentes, como eu falei, exportando tecnologia e auxiliando informação de pessoal. Eu acho que a gente já tem um nível até para outros países de servir, de certa forma, como um líder local em que a gente consiga exportar essa tecnologia tudo que a gente vem desenvolvendo. Acho que é não só relacionado ao petróleo, mas relacionado a outras coisas também. A gente está fazendo muita coisa legal, muita coisa interessante aqui. Além disso, a gente é auxiliando a formação de pessoal. Acho que a gente tem uma carência grande de pessoal técnico mesmo em vários países, em várias regiões e o Brasil também pode servir como isso. Eu acho que a gente tem bastante conhecimento que a gente pode exportar e conhecimento é uma moeda poderosa, é uma moeda realmente muito poderosa. Qual o papel do gás na transição energética? Ele ocupa a posição intermediária entre petróleo e as energias ditas alternativas? Na verdade, ele vai emitir CO2, só que ele emite bem menos. A queima dele emite bem menos. O gás, ele é tido como um combustível da transição. Então, se a gente transicionar de diesel, gasolina, etc., para um cenário diferente, onde a gente vai ter, sei lá, carro elétrico ou outra coisa, aí no meio do caminho a gente vai ter alguma coisa que faça essa transição e o pessoal acredita muito no gás, no gás natural. E o Brasil tem descoberto, acho que, reservas bem grandes de gás natural. Tem sido desenvolvida infraestrutura e tudo, tem alguns campos novos que a Petrobras é até parceira que estão produzindo gás. Hoje a Petrobras produz muito gás nos campos de petróleo e a gente usa bastante desse gás aqui. a maioria das cidades nossas já tem, pelo menos as grandes cidades, já tem essas linhas de gás. O uso mais comum que a gente vê é a substituição, por exemplo, do chuveiro elétrico por um chuveiro a gás. É mais barato, consome menos e tudo. A gente tem caminhões a gás, a gente tem carros a gás, acredito que ônibus a gás também. Então, ele é visto como um combustível que tem uma pegada de carbono um pouco menor que os outros derivados de petróleo, então ele pode ser esse combustível de transição energética. O que gostaria de acrescentar ao que já foi dito? Eu acho que a gente está num cenário interessante onde a gente produz petróleo, a gente tem grandes reservas, a gente tem capacidade de produção, tanto com a Petrobras quanto com parceiras e, ao mesmo tempo, a gente vem desenvolvendo muita coisa na área de bioenergia, bioprodutos e tudo mais. Então, uma coisa que, às vezes, eu fico um pouco triste é com a gente pegar tudo de fora e trazer e falar assim, vamos usar essa solução que veio de fora e a gente tem soluções boas aqui também que são muito focadas no nosso cenário. De certa forma, a gente precisava olhar melhor para o nosso cenário e entender o que é o nosso cenário. Uma solução que é boa para um país não necessariamente é boa para o Brasil. Então, quais são realmente as coisas que são boas para o Brasil, que vão gerar valor, que a gente tem coisas internas e que a gente pode, inclusive, exportar? O que é bom? O que a gente consegue fazer aqui? Eu acho que a gente já vem pensando bastante nisso e desenvolvendo pesquisa bastante nisso. e eu acho que esse é um caminho interessante até para o desenvolvimento nacional mesmo, para a gente ter um retorno interessante em nosso desenvolvimento nacional. www.fema.org Legenda Adriana Zanotto